Dentro de jogos, nossas pações e os lugares onde estiveram não é o mesmo. Existem exceções, claro, de jogos que você continua em apenas uma sala ou um cenário específico. Eles são raros, porque a maior parte nós temos vários cenários. Principalmente jogos de mundo aberto, na verdade. Eles geralmente têm milhares de cenários diferentes onde você pode explorar. Tem o bioma floresta, o bioma deserto, cidade. Tem vários e vários lugares onde você pode visitar dentro de um jogo. E isso torna o jogo mais diverso, mais divertido em muitas ocasiões. Porque você pode explorar, é como se você estivesse explorando o mundo novo. Porque para o jogador aqui no Pro, a gente será o novo mundo para ele. Isso também se aplica dentro do Scratch. Então hoje, pessoal, eu ensinarei vocês como adicionar uma cena dentro do Scratch. Para que seu personagem mude de cena, mude de lugar. E para vocês continuarem, eu recomendo que vocês dêem um like nesse vídeo. E se inscrevam no canal. Assim eu vou saber que vocês estão gostando desse meu vídeo. Inclusive, tem uma meta de 15 likes nesse vídeo. Que vai mostrar que vocês estão gostando desse vídeo. E que vocês se inscrevam no seu canal e ativem o sininho. Assim eu vou saber que vocês estão gostando. E que vocês podem receber meu conteúdo cada vez mais rápido possível. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá! Bionicos e Bionicas, tudo bem? Eu sou o Teteus e Bionic. E só que em mais uma das minhas videoaulas. Daí se vai me explorar uma coisa extremamente importante. Que é cenários. Porque dentro de um jogo, nós temos, às vezes, vários cenários. Principalmente jogos do mundo aberto. Nós temos a cidade, a casa do protagonista. Nós temos, realmente, vários, vários lugares onde você pode explorar dentro do jogo. Então, isso dá um senso de curiosidade. O seu player, né? O jogador vai ficar mais curioso para explorar um mundo aberto. Porque é como se você estivesse explorando um mundo novo. Na verdade, em muitos casos, é como se você estivesse explorando um novo jogo, se torna um mundo novo para o jogador. E nós hoje, pessoal, nós iremos explorar exatamente isso com a nossa videoaula de hoje. Quem quiser acompanhar pelos Scratch Cards, link na descrição, vai ser a página 109 e 110. Então, sem mais atras, vamos logo para o conteúdo. E aqui estamos. Para quem não está muito familiarizado com a ferramenta Scratch, na parte direita superior, nós temos o nosso palco e os atores que temos. Por enquanto, só temos o ator mais conhecido como Félix. Embaixo do palco, nós temos a informação de todo... Toda a informação do ator selecionado. O nome dele, a posição onde ele está, se ele está aparecendo ou não na tela. Qual o tamanho dele ou qual a direção que ele está apontando. Embaixo das informações do ator selecionado, temos os atores. Como vocês podem ver, só tem um ator novo. É o nosso lendário Félix, o gatinho. E, se vocês perceberem, ao redor aqui tem uma caixinha azul. Isso quer dizer que nós temos selecionado o ator Félix. Logo no meio do nosso personagem, logo no meio da nossa tela, nós temos o código. Ou, aonde o nosso código vai ficar. Então, aqui é onde a gente vai colocar todo o nosso código. E, na parte esquerda, nós temos todo o código que existe no jogo do Scratch. Você pode colocar tudo aqui. E, só uma coisa para as pessoas que não conhecem o Scratch. Eu chamo até o Scratch de Lego Virtual. Porque você tem dois blocos. Eles fazem alguma coisa diferente. Por exemplo, esse daqui move, esse daqui gira o seu personagem. E, para você poder criar um código no Scratch, você junta eles como se fosse Lego. Vai aparecer essa sombrinha embaixo do segundo bloco. E você vai clicar nele agora. E ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse é um princípio do Scratch. Você conecta como se fosse Lego. E, em cima, da onde estão os nossos códigos, nós temos três abas. Código, fantasias e sons. Não todos os personagens têm sons. Não todos os personagens têm mais de uma fantasia. Porém, hoje nós iremos focar bastante em código. E nós vamos, na verdade, precisar de apenas um personagem, mais dois palcos. Vocês podem selecionar o personagem indo para aqui. Selecionar um ator. A parte de direita é inferior do nosso código. Vocês podem selecionar um personagem novo, se vocês quiserem. Tem várias coisas para adicionar. E lembrem-se, no Scratch nós temos toda a liberdade que pode se existir. Então, você pode colocar um fantasma, pode colocar uma pintura, um elefante. O que vocês acharem divertido de colocar aqui, vocês podem colocar aqui. Como o seu personagem. Mas, quando eu gosto dos gatos e eu também gosto do Félix, eu vou usar o Félix de exemplo. Só vou aumentar um pouquinho, ele que está um pouco baixinho. Em Félix de 100, eu vou colocar 125, um pouco maior. E agora vamos selecionar nossos dois outros palcos. Então, na parte direita e inferior tem a opção selecionar um cenário. Não do lado direito, não selecionar um ator. Vai ver que aparecer várias e várias opções. Quem é old school e conhece o Scratch 2.0 vai perceber que tem bastante. Aqui, ainda mais do que tinha no 2.0. Porque eles adicionaram bastante. Então, nós temos bastante opção. Agora, vocês podem sim selecionar alguma coisa que tenha a ver. Por exemplo, Space City 1, Space City 2. Ou Space Ship para Space. Mas, lembrando que no Scratch, você é onde a imaginação fala solta. Eu falo assim, está solta. Então, eu vou deixar que você... Aqui, vamos começar numa piscina. Agora, vamos selecionar um outro cenário. E vamos selecionar agora um... Bom, não sei. Wetland. Mas, foi conhecido como quase que um pântano, basicamente. Agora, vamos clicar no cenário. Onde, logo em cima do selecionar um cenário, você tem aqui o palco. Você vai clicar nele. E, você vai na parte esquerda. Vai ter essas três opções. Código, cenários e sons. E a gente vai em sons. Desculpa, cenários. E, dentro do cenário, você vai ver que tem, na verdade, três. O Wetland, ou qual você tem escolhido. O primeiro que você tem escolhido. E o branco. Que é o cenário 1. Nesse caso, nós não vamos usar o cenário 1. Então, nós vamos apagar ele. Pra isso, é só você clicar nele. Vai aparecer que ele está azul. E tem uma opção de apagar. Logo na parte direita dele. Que é uma lixeira. É só clicar na lixeira. Bom, nós não temos mais o nosso cenário 1. Agora vamos, de novo, pro ator. Vamos, agora, voltar pro ator. Pro ator 1. É só vocês clicarem aqui. E vamos para código. Agora, o que a gente faz? Vamos em eventos. Quando a bandeirinha é verde for clicada. Logo na parte esquerda, superior do palco. Você vai ver que tem essa bandeirinha verde. Aparência. Mude para. Não é fantasia. Mude para cenário. Mude cenário para Wetland. What's Wetland? Ou, no caso, vamos colocar. Eu quero que ele comece com a piscina. Então, ele vai começar. Mude o cenário para a piscina. Ele vai aqui. Esconda. Controle. Espere 1 segundo. Se vocês estão acompanhando. O scratch card vai ser 4 segundos. Então, vamos colocar 4 segundos. E mude o cenário para o Wetland. Se você clicar. Você vai ver o que acontece. Deixa eu colocar o Felix aqui. Senão, vai estar dentro da água. Então, se você clicar na bandeirinha verde. Você vai ver que ele vai sumir. E vai esperar 4 segundos. Vai aparecer. Não vai aparecer. Porque. Para aparecer. Nós temos que ir em eventos. Você vai ver aqui. Quando o cenário mudar para. No caso, não é pool. É o Wetland. Ele vai em aparência. Vá para uma certa posição que eu acho legal. Por exemplo. Vamos fazer ele aparecer. Para fazer ele aparecer. Isso é na parte de informação de atores. Mostrar. Que ele vai ter escondido. E colocar no lugar que eu acho. Que você acha legal. Vamos colocar ele aqui. Ele parece confortável. Eu diria. E agora a gente pega onde. O que é que a gente vai. Vá para posição X e posição Y. Isso muda. Dependendo onde você está. Por exemplo. Se eu quisesse colocar ele aqui. Você vai ver que agora. A posição X e Y dele vai estar diferentes. Mas então. E aparência. Mostre. Agora. O nosso código está completo. Se você testar agora. É só clicar na bandaninha verde. A ver que a gente sumiu. Na água. Nossa. De água. Ele vai. Pum. Aparecer. Quando está no habitat. Não diria natural dele. Mas no habitat. No habitat. No pântano. Que na verdade. Tem bastante água. Porém. Essa é a nossa videoaula de hoje. E. Se você gostou. Deixe. Um like. Nesse vídeo. E. Eu quero tentar chegar a 15 likes. Nesse vídeo. Parece pouco. Mas. Quer dizer que vocês estão gostando. Dos meus vídeos. E. Não é apenas isso. Mas. Se inscreva no meu canal. E ative o sininho. Assim você pode receber meus vídeos. O mais rápido possível. Se você chegou até o final desse vídeo. Parabéns. Bom. Parabéns. Quer dizer que você está. Um passo mais próximo. De ficar num programador. Extremamente bom. Não é apenas isso pessoal. Mas. Se vocês tiverem alguma dúvida. Sobre Squat em geral. Sobre as videoaulas. É só deixar no comentário. E. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenha. Um ótimo dia. Fui.